Oi oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num novo formato de vídeo para vocês e vai ser conceito versus obra. Bom, para a gente começar esse novo formato, eu tô aqui num apartamento em andamento, uma obra de 123m2 e eu quero mostrar para vocês como que a gente vai chegar naquele tour maravilhoso que vocês veem, né? Quais são os conceitos, os detalhamentos de obra, detalhes construtivos e o porquê que a gente vai chegar naquele projeto. Começando por essa sala, a gente entra e a porta, ela divide dois ambientes, ela divide o home theater e a sala de jantar. Eu já vou explicar um pouquinho para vocês qual foi o conceito dessa parede. Nessa parede, vocês vão ver nas imagens que a gente fez uma bozerri, uma moldura. Essa é uma forma que a gente gosta de usar para quando o cliente tem um estilo mais clean, um pouco clássico e ele não tem um budget muito alto. O que é o budget, né? É o valor de investimento que esse cliente estipulou para gastar no apartamento, para investir no apartamento. Então, a gente tem que entrar em alguns detalhes, a gente vai ter que limitar aonde a gente vai investir mais. Um painel de madeira, por exemplo, que é algo que é mais caro, um bozerri, ele é algo mais barato, ele é uma moldura de gesso e a gente pinta lá por cima. Aquela que tá lá naquele primeiro vídeo do apartamento Candy Color, sabe? Então, a gente vai fazer aqui, ó, nessas duas paredes. Então, elas vão ser contínuas. A gente acabou integrando os ambientes, mesmo com eles separados. Então, eu vou começar aqui pela sala do home, para vocês verem como que vai ficar esse ambiente. Bom, aqui a gente tem três elementos. O primeiro deles é o rack, que na lateral tem uma cristaleira, cristaleira. E eu vou mostrar esse detalhe depois para vocês, de como a gente conseguiu criar essa cristaleira expandindo essa parede da sala. Se vocês repararem, a parede aqui da sala, ela é curta com relação à parede onde vai o sofá. Então, a gente vai ampliar ela um pouco, usando a cristaleira e centralizar a TV nela. Inclusive, a gente conseguiu usar uma TV maior. E do lado esquerdo, atrás da porta, a gente vai ter um sofá. Como é uma sala que está tudo integrado, a gente decidiu por colocar um sofá não tão robusto, um sofá mais leve, mais profundo, para que eles consigam ter aqui nesse centro as mesinhas e um puff de apoio. Porque a sala, ela é comprida, mas ela é curta. Então, vamos lá que eu vou mostrar esse detalhezinho aqui para vocês. E eu já vou começar mostrando para vocês esse detalhe construtivo que muita gente gosta de saber e me pergunta lá no Instagram. Bom, como que a gente faz aquela passagem da TV até o moldem sem aquela fiação aparecer? Então, aqui está aberto e eu quero mostrar para vocês esse detalhe agora. Bom, aqui na parte de cima, onde a gente tem a TV, a gente precisa de um ponto de tomada e um ponto que a gente chama de passagem seca. É uma passagem que a gente faz desse ponto até onde vai ficar o armário, né? E aqui a gente coloca um tubo de PVC, esse cano de PVC de duas polegadas, ele vai passar em torno de três, quatro HDMI tranquilamente. Então, até uma dica, não usem conduíte para isso, porque o conduíte é muito fino, muito estreito e a gente não consegue fazer essas passagens. Além disso, o conduíte pode quebrar quando a gente fechar a parede. Então, cano de PVC normal, duas polegadas, funciona muito bem. Então, a gente joga aqui para dentro a parte de HDMI e vai sair aqui embaixo, onde eu também tenho uma tomada, né? A gente pôs bastante tomadas aqui. Então, a gente tem duas caixinhas de tomada. Aqui, o CFTV, que é importantíssimo. Inclusive, uma dica, é para deixar ele passado normalmente durante o final da obra, porque caso ele esteja em outra parede e a Vivo Net, etc, venha passar isso, pode dar alguma interferência e você não consiga passar. Então, a gente sempre pede para deixar pelo menos uma guia aqui. Então, aqui, tomada, CFTV e a caixa seca, que é aquela ligação que a gente vai pegar o HDMI aqui embaixo. Tá vendo? É super simples. A gente precisa desses três, desses dois aqui em cima e o tubo de PVC. Mas eu não vim mostrar isso. Eu vim mostrar o detalhe da parede inteira. Essa parede, ela é curta para o tamanho do sofá. Então, a gente criou uma forma de estender ela sem que a gente use drywall, para não perder a lateral da outra parede. Vem ver. Dá uma olhada aqui. A gente tem esse dente nessa parede. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma cristaleira que vai ficar virada para cá, que é a área da varanda. Na lateral dessa cristaleira, a gente pediu para o marceneiro fazer essa lateral em MDF cru. Ele é nada menos do que o MDF sem o acabamento, né? Sem a fórmica, sem a pintura. Então, o pintor vem aqui, nesse encontro entre as duas paredes, né? Entre o MDF cru e a parede. Amacia, pinta e essa parede, olhando de frente, a gente vai ficar como se fosse ela bem grande, bem extensa. Então, a TV daqui vai ficar centralizada. Inclusive, foi melhor para a gente conseguir colocar uma TV maior do que com a parede atual. Esse daqui foi um dos detalhes super legais, que vocês vão ver nas fotos, de como mudou o ambiente, de como a gente criaria algo legal nesse ambiente, sem precisar usar esse canto. Aqui é o mesmo detalhe que eu acabei de mostrar lá. Mas eu vou repetir aqui, por quê? Aqui, a gente tem a situação de uma parede estrutural. Isso aqui era uma coluna bem grande, então a gente não conseguiu rasgar o suficiente. A gente rasgou só a área da massa, do reboco, que dá em torno de 4, 5 centímetros no máximo. Então, reparem só. Tanto o conduíte, quanto as caixinhas, elas ficaram para fora. E aí, o que a gente faz nessa situação? A gente coloca uma placa de drywall aqui por cima. A gente vai vir com uma placa de drywall, rente as caixinhas, de uma forma que a gente consiga manter a parede, fazer essa infraestrutura por dentro da parede e, ainda assim, fazer a televisão em cima, uma prateleira, sem precisar os fios aparentes ou também um painel. Então, tem muita gente que me pergunta quando é parede estrutural, como que faz. Dessa forma, a gente rasga o cível da parede sem afetar a estrutura e colocamos por cima uma placa de drywall fininha, mas já resolve. Na churrasqueira, aqui na área da varanda, a gente tem alguns elementos muito legais também que eu fiz questão de mostrar para vocês. Bom, um deles é... O antigo proprietário, ele fechou essa parede e a gente tinha aqui um paredão grande e ele deixou todo esse vão para o lado da lavanderia. Mas a gente fez diferente. Nós abrimos e aqui a gente vai ter uma área de bar. Aqui a gente vai ter adega, uma cervejeira, um móvel lindo com um pórtico de madeira e uma iluminação de LED muito gostosa. Só que também a gente vai ter aqui desse outro lado a área de bancada. Então, a gente tem uma bancada com um armário superior, com LED também e todos eles conversam. Essa parede toda, a gente fez uma parede de tijolinhos rústicos de travertino, que a gente vai dar continuidade para ela até a área da bancada ali. Todos esses fios, eles eram antigos, porque o antigo proprietário, ele tinha a televisão aqui. Então, todos eles vão sair. Mas tem uma fiação que eu quero muito mostrar para vocês, que é um detalhe que vocês sempre me perguntam, de como que a gente faz para ligar aquela torre de tomadas tão famosa que a gente sempre coloca. Bom, aqui a gente já deixou um conduíte. A gente vai ter aqui uma base de alvenaria. Em cima dessa base de alvenaria, vem uma ilha. Uma ilha com banquetas em volta, uma área de encontro. Mas aqui, a gente já decidiu que vai ter uma torre de tomadas. Então, a gente já deixou a fiação passada para evitar que lá no futuro a gente não consiga instalar isso. Então, é só a gente passar para dentro da base. Por dentro do armário, a gente consegue colocar no fundo do armário essa fiação, passando entre o fundo e a lateral. E aí, a gente sobe até a parte da bancada para colocar a torre. É super simples. É só planejar. E como eu comentei lá no início do vídeo, o budget era bem importante. Então, a gente criou muitos elementos para fazer algumas economias. Mas aqui, nessa parede que dá continuidade com o bar, a gente fez um painelzão amadeirado. Ele vai fazer o entorno todo dessa parede virando ali, onde começa a cozinha. Então, tem alguns pontos que a gente gosta de fazer, de colocar em pontos importantes elementos que são mais caros e que vão fazer a diferença no apartamento. Em outros pontos, a gente consegue dar uma barateada em alguns elementos. Então, aqui a gente vai ter um painelzão de madeira. Se vocês repararem, a cozinha, ela era existente. E a gente manteve todos os revestimentos, os armários da cozinha antiga. Então, a gente também teve que pensar no conceito na hora de desenvolver, porque a gente tinha que analisar o que já era existente aqui, para a gente não ficar destoando muito as cores, os padrões de marcenaria, de MDF. Aqui, por exemplo, a gente colocou, seguindo nessa bancada existente, as ripinhas que vão fazer esse meio, tá vendo esse forro que ele tem um rebaixo? Então, a gente vai descer toda essa parte com ripas de madeira, que são da mesma tonalidade desse painel, para ficar mais charmoso. E essas ripas, a gente gosta de usar em alguns lugares, para criar essa divisão do ambiente. Então, a gente parou a sala de jantar, e aqui a gente divide com ripas, deixando iluminado, e indo para a cozinha, de uma forma super leve. E a mudança na City Master também foi pequena, mas vai fazer uma boa diferença. Aqui, nessa parede toda clarinha, nós colocamos uma cabeceira de fora a fora, toda estofada, em linho cinza. E na parte de cima, um papel de parede também, com um linho mais escurinho. E eles vão fazer um contraste entre eles. Já as mesas de cabeceira serão bem clarinhas, brancas. E vai ficar super aconchegante, com dois quadros, aqui na parte de cima. No banho Master, nós também usamos o mesmo revestimento do banheiro do Lucas, o Liverpool da Porto Belo. Mas aqui a gente fez um estilo chevron, em espinha de peixe. Vocês sabem o que é isso? Deixa eu mostrar pra vocês essa paginação. Espinha de peixe é essa paginação, e a gente mesclou. A gente mesclou uma fileira no branco, e uma fileira desse acinzentado, meio fende. E aí eu quero até explicar pra vocês, qual é a diferença, que eu não sei se vocês sabem, a diferença entre espinha de peixe e escama de peixe. São duas paginações diferentes, mas o encaixe da peça é o mesmo. Essa que eu tô fazendo, ela é espinha de peixe. Ela fica a 45 graus da parede. Já a escama de peixe, ela fica paralela à parede, e a gente encaixa nessa mesma sequência. Dessa forma. Conseguiram entender a diferença? Ambas ficam lindas, mas visualmente elas são completamente diferentes no ambiente. No quarto do Lucas, como nesse apartamento a gente já tinha alguns armários, o piso, por exemplo, dos quartos, a gente manteve e só desenvolvemos a parte de marcenaria. Então, aqui a gente vai ter a cama, que nós desenvolvemos com baús na parte de baixo, uma cama em marcenaria. Vai ter uma escadinha pra subir nela. É uma cama que ele consegue aproveitar por muitos anos. Depois de alguma certa idade, é só ele tirar essa gradinha lateral e usar como uma cama normal, bicama. A parte de baixo vai caber um colchão também. E do outro lado, a gente tem uma área de trabalho, uma área de estudos. Ele vai crescer. Então, por enquanto, é uma área de desenho, uma área pra colocar um computador, alguma coisa desse tipo. Mas a gente seguiu todas as mesmas cores do banheiro. A gente seguiu o tom de verde, clarinho, o verde-menta e o azul, que vai ficar super bonito. Esse é o banheiro do Lucas. Ele é uma criança de 5 anos. Então, a gente conseguiu pensar em algumas formas pra facilitar o uso dele. Bom, o primeiro nicho, o nicho existente, ele ficava aqui. Super pequeno e muito alto pra ele. Então, a gente decidiu fazer essa abertura, esse rasgo de nicho, nessa parte mais abaixo da janela. Que, pra nós, é uma altura boa. Pra mim, que tem 1,57. E pra algumas pessoas, né, fica ok. Mas, pras crianças, é super legal. Porque eles ficam na altura bacana de colocar os produtos, de colocar brinquedos e tudo mais. Além disso aqui, a gente conseguiu desenvolver um banheiro um pouco lúdico. A gente decidiu fazer ele colorido, com várias formas de revestimento diferentes. Então, aqui, a gente optou pelo revestimento Liverpool, da Porto Belo. A gente colocou o branco. A gente vai fazer nessa paginação, em pé, na vertical. E aí, a gente escolheu algumas cores pra mesclar neste banheiro. A gente escolheu quatro cores pra mesclar o banheiro. E ele vai ter alguns pontos de cor na parede. O armário vai ser nesse tom de cinza. E a parte de cima do armário também. Os revestimentos todos de piso e parede vão ser esse cinza que tá no chão hoje. E essa parede aqui de fundo, onde vai o nicho, vai ser essa mescla. Eu vou montar um pouquinho aqui da paginação pra vocês verem de como vai ficar. E olha como fica legal a mistura do branco. Vai deixar um ambiente claro, vai deixar um ambiente leve. Mas a gente conseguiu colocar toques de cor, elementos mais criativos, num ambiente que é pra uma criança. E ao mesmo tempo, a gente consegue depois usar esse banheiro até uma boa idade. Ele não é um banheiro infantil. Ele é um banheiro lúdico. No último ambiente, que na verdade foi o primeiro, a sala de jantar, do lado esquerdo da porta, a gente tem aqui uma mesa redonda pra seis lugares, super confortável. E um pendente lindo. Eu adoro esse estilo de pendente. Mas o pendente, ele vai conversar com diversos elementos da decoração. Ele vai conversar com a cristaleira, que tem uma porta espelhada em bronze. E com os pendentes lá da área externa da varanda. Essa área externa, a gente vai ter uns pendentes pretos. Por dentro, vai ser rose gold. Então, ele vai ser no rose gold pra dar essa iluminação em alguns pontos. E todos os ambientes conversarem entre si. Então, aqui, também tem aquela ripinha que eu comentei ali da cozinha. Tá vendo como faz sentido a gente ter essa parede inteira na mesma tonalidade e com os mesmos elementos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo o que mais vocês querem saber sobre essas obras, sobre os detalhes construtivos. E hoje, o lugar que eu tenho pra sentar é só esse. E hoje, o lugar que eu tenho pra sentar é só esse vídeo. E aí E aí Não, não fica mais fácil. E aí Obrigado.